E o Grupo NDE confirmou o apoio ao Congresso Brasileiro de Estilo de Vida. O evento acontece em novembro aqui em Florianópolis. A reportagem é da Karina Kopp. Vamos ver? A medicina do estilo de vida ainda é bem recente no Brasil. Os profissionais habilitados são certificados nos Estados Unidos. Fernanda Bornausi é psicóloga, certificada em medicina do estilo de vida. Ela explica que os profissionais focados neste conceito buscam conduzir os pacientes a ter mais qualidade de vida com ferramentas para tratar doenças crônicas não transmissíveis com mudanças de comportamento. Nós temos evidências científicas de que essas intervenções ajudam a prevenir, controlar e até reverter doenças crônicas não transmissíveis que mais matam a humanidade, como, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Para discutir mais sobre medicina do estilo de vida, e certificar novos profissionais, Florianópolis será sede de um congresso brasileiro sobre o tema entre os dias 7 e 9 de novembro. O Grupo ND, parceiro da iniciativa, quer levar informação para o público por meio das mais diferentes plataformas para que este conceito passe a ser entendido pela população como uma ferramenta fundamental para a melhoria da qualidade de vida. Eu acho que a missão do Grupo de Comunicação também é mostrar isso como uma política pública da comunicação, de mostrar essa consciência continuamente, levar esse tipo de conhecimento de mudança de hábito, estilo de vida, medicina da saúde, que é para o bem das pessoas de cada uma delas. O Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida já está com as inscrições abertas. Podem participar médicos e demais profissionais de saúde.